Este capítulo 15, que trata da distribuição territorial de Judá, consiste de quatro partes. 1. A descrição das fronteiras de Judá. 2. Um breve relato da conquista realizada por Caleb e Otoniel. 3. Uma lista das cidades judaicas. 4. Uma nota de encerramento ou advertência concernente à incompetência de Judá para expulsar os jebuzeus de Jerusalém. A parte de Judá é a primeira a ser determinada. Judá era a maior das tribos e aquela que a história provou ser a mais importante. Os descendentes de Davi e o Messias deviam sair de Judá. 4. Este povo tinha que preservar a verdadeira adoração a Deus. Josué designou quase metade da parte sul de Canaã para esta tribo. 5. A seguir, a história envolvendo Aksa é muito interessante. 6. Caleb promete Ele provavelmente conhecia o interesse de Otoniel pela garota, então não ficou muito surpreso quando o jovem aceitou o desafio. O amor de Otoniel pelo prêmio desempenhou um papel importante em ajudá-lo a realizar a sua difícil tarefa. 7. Ele, evidentemente, ganhou respeito de Caleb e recebeu a esposa. 8. Casamentos entre primos não eram proibidos naquela época. 9. Finalmente, eu chamo a sua atenção para o verso 63. 10. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuzeus que moravam em Jerusalém. 10. Esta declaração insinua que os israelitas permitiram a permanência dos jebuzeus. 11. Aqui temos uma lição muito importante, amigos. 11. A vitória cristã só é completa quando fazemos a nossa parte em expulsar o pecado de nossa vida. 12. Deus não fará por nós o que nós mesmos podemos fazer. 12. Desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial. 13. Desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial. 14. Desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial. 14. Desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial.